Ao vivo para todo o Brasil, chegando com tudo, Esquadrão X, aula número 43, já é a nossa terceira temporada. Já estamos finalizando inclusive a terceira temporada, hein? Você que já é veterano pode entrar que a casa é sua. Você que está chegando pela primeira vez, bom dia! Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a energia lá em cima transbordando de alegria, hein? Alô, Daiane, bom dia, alô, Alessandra Castilho, alô, Elisângela Lopes, Isabel Fonseca, rainha do Brasil, alô, Diogo Castilho, Elci Vieira, Josiane. Vamos chegando, meus amigos! Hoje vou trazer para vocês um tema muito especial. Vamos aprender a entender o que é pit stop, parada para abastecer, ao vivo aqui conosco. Bem-vindos! Bom dia, Elisângela! Saudade de você, minha amiga! Bem-vinda aqui com a gente no Esquadrão X. Você que está chegando a primeira vez, toda terça-feira, 6h47, ao vivo para todo o Brasil. Você já sabe, aqui a gente aprende a expandir cada vez mais. Vamos chegando! Alô, Donas Camargo! Fala, Camargão! Que presente você aqui, meu amigo! Vamos chegando! E você já sabe, toda terça-feira, 6h47, eu entro ao vivo aqui no Instagram, da terceira temporada do Esquadrão X. Eu vou contextualizar, porque graças a Deus chegaram mais de 2 mil seguidores novos. E eu estou muito feliz por vocês que chegaram aqui. Eu quero dizer que o Esquadrão X é uma aula semanal, não é uma live. É uma aula semanal. Toda terça-feira eu venho aqui te ensinar como abastecer, como entender a sua mentalidade, como mudar os seus comportamentos para que você obtenha resultados. Aqui é um conteúdo ao vivo, uma espécie de mentoria, onde eu te ensino você a expandir a sua mente. Afinal de contas, o que é o Esquadrão X? É o grupo dos inconformados. São pessoas que olham para os seus resultados e percebem. Eu posso muito mais. Eu mereço muito mais. Eu tenho a capacidade para muito mais. E quando você entende que você pode e merece muito mais, você se torna um inconformado. As pessoas inconformadas são diferentes de pessoas ingratas. Gratidão não tem nada a ver com conformismo. Você pode ser muito grato por aquilo que você tem e mesmo assim você pode querer muito mais. Só que tão importante quanto querer mais, você precisa encontrar esse caminho que você deve trilhar. Quantas vezes e quantas pessoas até sabem o que querem da vida? Até sabem o que desejam, o que almejam, mas não encontram esse caminho. E quantas pessoas que até encontram o caminho para realizar os seus objetivos, mas não conseguem manter a consistência? E quantas pessoas que sabem o que querem, encontram o caminho, mantêm a consistência e não comemoram as suas conquistas? Vamos falar sobre isso. Então hoje, nessa aula, a gente vai entender ao vivo como você fazer um pit stop. É muito importante. Você vai entender onde que você tem feito essas paradas estratégicas para abastecer, do que você tem se abastecido. Se você está andando com um tanque cheio, ou se você está exausto, exaurido, com um sentimento que você não vai dar conta. Hoje, nós vamos aprender o que devemos trazer como combustível, quais sentimentos e comportamentos precisamos ter acesso e perceber se a gente não está abastecendo no lugar errado. Quantas vezes você se aproxima de alguém na intenção de receber um apoio, um abrigo, um incentivo e você não consegue sair dali? Você não consegue sair daqui abastecido e conectado com o que você tem que fazer? Quantas vezes não é o seu motor que está fraco, você está se alimentando de combustível ruim? Eu quero a sua atenção muito especial nessa aula. Eu quero que você abra seu coração, a sua mente. Eu vou entregar para você o que tem ardido do meu coração para que você também vive essa realidade. Para que você entenda que você pode ir muito mais longe quando você faz o pit stop certo. O que você entende na sua vida do seu abastecimento, do ponto de parada e do que você tem se abastecido. Quero registrar aqui na presença da minha princesa, Raila Fonseca, que está aqui com a gente. Selimar Tristão, bom dia, minha amiga. Simônia Braga, que presente você aqui. Vamos lá, Lucilene, Alcilene está aqui com a gente. Juliana Borlini, já falei que bom você aqui. Ser grato nos faz pular de fase da vida. Exatamente, Juliana. Quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. E a gente vai entendendo isso com muito mais profundidade. Alô, Lucilene, que presente você aqui. Então, quando a gente entende isso e começa a trazer a consciência do que nós estamos querendo para a nossa vida. Ah, meus amigos, você não quer se abastecer em qualquer combustível mais. Você não está mais pronto ali para receber qualquer combustível. Você não está ali mais pronto para qualquer coisa que disserem para você, você vai fazer como performance e com objetivo. Você vai começar a entender o que você está ingerindo. Eu preparei uma aula muito especial para vocês. Uma aula que tocou profundamente o meu coração. E eu quero que vocês abram também a mente e o coração para viverem juntos comigo essa aula memorável. E você que está aqui comigo a primeira vez, que bom. Tem muitos seguidores novos, meus amigos. Chegaram mais de 3 mil seguidores aqui. Estou muito feliz por vocês estarem comigo, estarem conectados, bem-vindos. Sinta-se num lugar seguro. Sinta-se acolhido em uma família. Num local confortável e seguro. Eu, diferente da grande maioria dos treinadores, eu não estou aqui para induzir você a algo que não seja positivo. Eu não estou aqui para vender para você. Eu não estou aqui para fazer você achar que eu estou certo. Eu estou aqui para te dar uma oportunidade. De olhar para você e perceber. Eu posso muito mais. Eu mereço muito mais. Eu vou encontrar as ferramentas e o caminho certo para eu percorrer. Rumo ao alvo. Aqui no Esquadrão X, você jamais corre atrás dos seus sonhos. Aqui você corre ao encontro dos seus sonhos. É isso. Quando você é ciente de Deus. Ciente do bem. Ciente da vontade de fazer o bem. De conectar com as pessoas certas. Você já está vivendo uma vida extraordinária. É isso que nós vamos viver. Então você, que está aqui comigo nessa aula. Se você é assim como eu. Prepare-se. Se você é assim como eu. Não quer mais as mesmas coisas. Se você é assim como eu. Está cada vez mais inconformado. Se você é assim como eu. Quer saborear o banquete. E não sobreviver das migalhas que caem da mesa. Aquilo que você chama de banquete. Podem ser as migalhas. Porque você pode muito mais. Se você é assim como eu. Quer sentar-se à mesa. Para tomar posse do banquete que a vida te dá. Se você é assim como eu. Olha para você. Eu também mereço. Eu não caibo mais aqui. Eu não caibo em cantinho. Chegou a hora de eu assumir o protagonismo da minha vida. Se você é assim como eu. Está acreditando cada vez mais. Que o show está só começando. Bem-vindos ao Esquadrão X. Aula número 43. Com o tema Pit Stop. Aperte os cintos. Que o show vai começar. Bem-vindos meus amigos. Vamos começar essa aula, hein? Vamos começar essa aula. Que hoje eu estou transbordando aqui para vocês. 43, terceira temporada. É fogo no Esquadrão, Fabiano. Alô, meu amigo. Que bom você aqui, meu irmão. Que bênção. É dia de transbordar. Abastecer. Se encher. Para que todos nós possamos viver. Aquilo que eu chamo de memorável. Bem-vindos. Aperte os cintos. O show vai começar, meus amigos. Não dá mais para ser os mesmos. Quem está comigo? Levante a mão aqui, hein? Quem está comigo? Bom dia, André Afragoso. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Fabiano Coelho. Alô, meu parceiro. Que bom vocês aqui comigo. Eu espero que você sinta aí do outro lado. Eu espero que você sinta aí essa vontade. Alô, Isabel Gomes. Já está entrando a frequência do MAP. MAP está chegando. MAP 27. Alô, Alain. Bom dia, Alain Oliveira. Coloca eu aqui, quem está comigo. Põe eu aqui. Escreve aqui para mim. Quem está comigo. Que maravilha. Alô, Fátima Adelaide. Alô, Jaqueline. É muito bom. É muito bom. Ter essa certeza, essa clareza. Que o show está só começando. E que nós podemos muito mais. Que maravilha. Que maravilha. Que coisa boa. Pode entrar. Vem beber na fonte, hein? Que maravilha, Juliana. MAP é o ponto de partida para novos caminhos. Está chegando o MAP, hein? MAP da expansão. É hora de expandir. Faltam menos que 15 dias. Vamos lá, então, meus amigos. Bem-vindos à aula número 43. Hoje eu quero falar para vocês sobre o tema Pit Stop. Vamos lá. Eu sempre gosto de contextualizar o significado do tema da aula. Cada aula tem um tema. E cada tema a gente está aqui para você que está chegando agora no Esquadrão X. Tem muita gente nova aqui. O Esquadrão X faz uma analogia a uma maratona. Aqui a gente entende que nós estamos vivendo em uma maratona. Você está ali todos os dias. Você cai e levanta. Mas você não pode desistir jamais. Não existe no nosso vocabulário a palavra desistir. E a gente está fazendo uma analogia a uma maratona. E aí dentro da maratona existe uma coisa chamada Pit Stop. Pit Stop. Olha que bacana. Pit Stop significa parada para abastecer. Parada para abastecer. Você tem feito Pit Stop na vida? Quantos Pit Stop você faz por semana? Quantos Pit Stop você faz por dia? Você sabia que existe uma teoria gigantesca que se você tem a necessidade de tirar 15 minutos do seu dia para dar aquele apagão geral? Ou você deita no local confortável para desacelerar a mente? Por que as pessoas estão cada vez mais? Por que as pessoas estão cada vez mais exaustas? Por que as pessoas estão cada vez mais reclamando? Você não está com um motor fraco, minha amiga. Você não está com um motor fraco, meu amigo. Você talvez esteja desabastecido. Quanto maior a ladeira, mais combustível se consome na vida. Quanto mais potência você tem, mais combustível você vai ter que ter necessidade. Você não está fraco e nem fraca. Talvez você esteja desabastecido. Talvez o que você precisa se encher de boas coisas. Se encher de boas companhias, de boas parcerias. Se encher de Deus. Se encher de alegria. Se encher de vontade de viver. Ninguém quer morrer, meus amigos. O que falta em algumas pessoas é a falta de vontade de viver. As pessoas que escolhem ou escolheram lá no passado romper a sua vida. Elas não querem morrer. Elas não têm mais motivos para viver. Quais são os seus motivos para viver? Quais são os motivos para você seguir adiante nesse caminho? E qual é o seu objetivo nesse caminho? E quando você se vê cansada e exaurida e exaurido no caminho, você não está com o motor fraco. Talvez você esteja desabastecido. Ou desabastecida. Porque tudo consome a nossa energia. Tudo consome a nossa alegria. Tudo consome a nossa vontade. Nós não somos máquinas. Se até uma máquina tem que abastecer, imagina a gente. Se até um carro, por mais potente que ele seja, ele precisa fazer um pit stop, uma parada para abastecer. Quais paradas você tem feito? E aí meu coração parte de compaixão quando eu percebo que existem pessoas que quando param para abastecer, não encontram combustível certo. Se vê em casa com pessoas que não se te dão alimento de energia. Se vê ao lado de pessoas que ao invés de te abastecer, te consome. Se vê em empresas, em funções profissionais, funções conjugal e função pessoal, que pessoas que ao invés de te abastecer, te consome. Compara um pouco e começa a olhar para a sua vida e perceber. Será que eu estou... Não, eu não estou fraco. Talvez eu estou precisando de estar ao lado de pessoas que são combustíveis. Onde você tem se abastecido? Qual é o seu combustível? Qual é o seu combustível? Então, ó. Quem não abastece, esmorece no caminho. Olha que forte. Quem não abastece, esmorece. Então não é que você está fraco, você está desabastecido. Se dentro da sua casa não tem combustível, se dentro da sua família não tem combustível, se o seu convívio social, espiritual, ao invés de te alimentar, te consome. Como que você dá conta disso? Me ensina. Se o local que você vive só te consome, só te suga, só faz você experimentar o cansaço, se o grupo que você lidera ao invés de te apoiar te puxa para baixo, se as pessoas que você motiva estão piores do que você, estão dependentes de você, se na sua família é só o venha a nós, mas a vossa vontade, jamais. Só venha a nós o vosso reino, mas seja feita a sua vontade, jamais. Porque falar venha a nós o vosso reino é fácil. É muito fácil falar venha a nós o vosso reino. Agora seja feita a sua vontade. Pouquíssimas pessoas querem fazer isso. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, meus amigos? Coloca aqui para mim, faz sentido. Ou eu estou doido aqui, estou falando coisas que não tem nada a ver. Para mim faz muito sentido. Para mim faz muito sentido. É impossível, meus amigos, conviver em um determinado momento, em uma determinada casa, em uma determinada cidade, emprego, família, onde não há um reabastecimento de energia, de conexão, de inspiração, para que você siga a sua jornada. Hoje eu vou te ensinar. Primeiro eu estou contextualizando. Calma, calma, está só começando. Estou contextualizando. Depois eu vou te ensinar quais são os pilares e o que você precisa fazer para abastecer. Nós vamos aprender isso aqui juntos. Então quem não se abastece, esmorece no caminho. Porque muitas pessoas se veem fracas. Você não está fraca. Você não está desanimada. Você não está fraco. Você não está desanimado. Talvez você esteja desabastecido. Ou desabastecida. E aí quando você entende isso, quem te abastece quando você faz um pit stop? Quando você faz uma pausa estratégica, pausa às vezes, meus amigos, às vezes abastecer é você no final de semana em casa com a sua família. Conhece aquela família que ao invés de conectar no final de semana quase sai no tapa? Conhece aquela empresa que quando faz uma reunião, ao invés de chegar no objetivo, sai alguém magoado? Conhece aqueles amigos que ao invés de te motivar, sempre você vai sair preocupado daquela reunião, daquele encontro? É isso que a gente precisa entender. E aí depois, velho, onde você tem abastecido? Quem te abastece? Você está com o tanque cheio ou com o tanque vazio? As pessoas me perguntam muito, Lucas, como que você faz? Para você ter sempre essa energia, né? Já chega aqui, já dando um bom dia, alegre, todos os dias. Quem convive comigo é assim. Estava conversando com a minha mãe, domingo, e falei assim, vocês não me verão triste. Vocês não me verão triste. Agora, não que eu não fique triste às vezes. Não que eu não esteja triste às vezes. Mas vocês não me verão. A gente entende que nesse momento em que a gente precisa da tristeza, precisa experimentar a tristeza, porque é necessário. É necessário passar pela tristeza, pela alegria, pelo crescimento e pela queda, pelos vales, pelos picos e pelos vales. A vida é assim, ó. A vida não é uma linha reta que você vai só para cima. Você vai subindo, 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 subindo. Chega um momento que você anda um pouco, linha reta, depois sobe mais um pouco, linha reta, mais um pouco. Não existe aquele caminho que você vai só para cima. Então, nesse processo do pit stop, do abastecimento que todos nós precisamos passar, é a hora que você precisa retroalimentar a sua energia, seu entusiasmo, para que você consiga sair adiante. Reflita comigo nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro módulo dessa aula. Você tem feito essas paradas para abastecer? Onde você tem buscado combustível? Com quem você tem buscado? Quem são as pessoas que você fala que estão com você, mas talvez nem estejam? E está tudo bem. Eu não estou falando para você sair daqui ingrato, falando que eu não quero mais você fulano, fulana, porque você... Não, não é isso. Eu estou te ensinando a tomar consciência que não é que você vai mudar a sua localização. É que você vai saber que nesse posto não tem o combustível que você busca. amém? Que maravilha, Gleide. Com Deus. É nosso melhor ponto de abastecimento. Nosso melhor ponto de abastecimento. Repito, eu não estou dizendo para você sair desse local. Não estou falando para você abandonar esse relacionamento, abandonar essas amizades, essa empresa. Não é isso. Eu estou te ensinando a tomar consciência que neste posto aí não tem o combustível. Nesse pit stop, você não vai se abastecer. Tive que descobrir isso também. Eu tive que entender isso na prática para que eu pudesse alcançar os objetivos que eu sempre quis ter na vida. Então, é no pit stop, ou seja, no pit stop, como eu falei, é local para abastecimento. Para quem chega agora, pit stop significa parada para abastecer, desculpa, parada para abastecer. Todos nós precisamos dessas paradas estratégicas, essas pausas estratégicas. Alguém que nos dá colo, alguém que nos dá ombro, lembra? Já ensinei isso para vocês em outras aulas. Tem momento que você quer um colo, tem momento que você quer um ombro, tem momento que você quer que alguém estenda as mãos, tem momento que você quer que alguém esteja com você, tem momento que você quer que alguém fale, vai dar certo. E se não der certo, eu estou contigo. Porque ter pessoas ao seu lado quando tu está dando certo, é maravilhoso. Ter pessoas ao seu lado quando tu está prosperando, é maravilhoso. Ter pessoas ao seu lado quando tudo está fluindo, é maravilhoso. Agora eu quero ver quem vai estar ao seu lado quando o bagulho começa a ficar tenso. Quando chega a fatura para pagar, quando o boleto começa a cair na sua conta. E é isso que você precisa entender porque nem em todos os postos, nos pitstops que você faz na vida, você vai receber o abastecimento que você precisa. E aí o que você vai fazer? Vai encontrar o local certo onde você se reabastece para você seguir adiante na sua jornada da vida. É isso. É isso. que a gente precisa entender. O ponto forte da aula hoje que eu quero que vá para o seu coração é que você não está cansado e nem cansada. Talvez você esteja desabastecido. E quando você entender isso com muito mais profundidade, vai fazer mais sentido para você no conteúdo de hoje. Então olha que bacana. É no pitstop, ou seja, no local que você para para abastecer, que fica claro... Oh, que forte, hein? Presta atenção. É no pitstop que fica claro o papel de todos na sua vida. Uau! É nessa parada para abastecer na vida que fica claro qual é o papel de cada pessoa na sua vida. Todas as pessoas em nossa vida têm um papel. Só que o erro que nós cometemos, damos, delegamos a determinadas pessoas papel errado. que ele não está pronto para aqui. Talvez você está querendo um marido que te motiva, que muito pelo contrário. Esse marido está pendurado em você. Talvez você quer um filho que te acolhe, muito pelo contrário. Esse filho é o que mais espera de você. Talvez o amigo que mais vai te apoiar nem está do seu lado, está distante. Ou talvez está do seu lado. Talvez você não esteja fazendo errado, você está se abastecendo do combustível errado. E não é sobre mudar os papéis, é você dar o papel certo. E quando você entende que você está desabastecido e desabastecido, você não está doente, não. Você não está cansada, não. Nem cansado, não. É que em algum momento seu combustível começou a ir embora e aí você vai se sentindo como se estivesse fraco. Como se estivesse desanimado e desanimada. Meus amigos e minhas amigas, quando você entende isso, já mudou o patamar da sua vida. Por quanto tempo você mantém nesse caminho da forma que você tem se abastecido? Com este combustível que você tem abastecido na vida, quanto tempo mais você suporta ir? Vocês já aprenderam aqui comigo em outras aulas sobre abertura e fechamento de ciclos. Ciclos ou você abre e fecha ou eles se fecham. Está isso no meu livro. No meu livro eu ensino isso no capítulo 5. Quando você entende que no abastecimento é que... Olha aqui, essa frase ficou no meu coração com toda a força do universo. É no pit stop. Repetindo, pit stop significa parada para abastecer. Então é na parada para abastecer que fica claro para você o papel de todos em sua vida. Qual papel os seus amigos têm na sua vida? Qual papel o grupo de pessoas que você lidera tem na sua vida? Qual papel que o seu marido a sua esposa tem na sua vida? Qual papel que os seus irmãos têm? Sua mãe, seu pai, seus amigos? Será que você não está esperando o combustível de onde não vai sair? Será que você não está esperando o retorno de onde que não vai dar certo? Boa, Ana Paula. No pit stop é um momento de respirar, tomar fôlego para retomar. E às vezes é um pit stop mais demorado, às vezes é um pit stop mais rápido. Quando vocês assistem lá na Fórmula 1, rapidão está lá e pronto. talvez o sucesso de um piloto na vida, se a gente pudesse fazer uma analogia com uma Fórmula 1, é a forma que ele faz o pit stop. Já pararam para observar no pit stop lá na Fórmula 1, meus amigos? A quantidade de pessoas envolvidas no pit stop. Eu espero que seu coração sinta agora o que o meu está sentindo. quantas pessoas estão envolvidas lá? Pega a Fórmula 1, aqueles carrões lá da Fórmula 1. Ele para em segundos. Em segundos ele faz o pit stop. Por que que aquele pit stop dá certo, meus amigos? Por que que aquela quantidade de pessoas contribuem para o pit stop daquele carro na Fórmula 1? e por que que dá certo se alguém entender isso aqui valeu a pena a aula de hoje? Quando eu entendi isso fazendo essa aula aqui para vocês eu parei assim olha, um pit stop lá na Fórmula 1 é que segundos chegou, trocou o pneu papai vai. Abastece e vai. Por que que tem uma galera ali envolvida e por que que funciona? Por que que funciona? Boa, Luiz Fernando. Trabalhe em equipe de alta performance. O que mais? Por que que vocês acham que funciona? Escrevam aqui para mim. Lá na Fórmula 1 em segundos acontece um pit stop. Por que que talvez você está dois anos fazendo um pit stop na sua vida e não deu certo? Agora eu quero que você respira. Por que que talvez você está trabalha, trabalha, trabalha e se sente cansado? Por que que você chegou a 50 anos experimentando o cansaço? Por que que você chegou a 60, 70, 80, a 40 e se sente cansado? Já vou logo adiantar para vocês. Lá no pit stop dá certo porque cada um desempenha o seu papel. Cada um tem uma função para aquele momento. Todos com o mesmo objetivo. Boa, Lorena. Muito treinamento força boa. Exatamente, Fabiano. Estratégia direcionada. Ei, Sandala, doutora Sandala, que bom você aqui. Olha que incrível. Estratégia direcionada e com intencionalidade. É a mesma coisa que a gente precisa em nossa vida. É a mesma estratégia. Olha o que a doutora Sandala disse. Estratégia direcionada, ou seja, o objetivo e intencionalidade. A intenção de cada um. Talvez você tenha a mesma galera na sua vida, o que você chama de equipe, mas quando para para fazer um pit stop, aquela parada para abastecer, dá ruim porque ao invés de te abastecerem, a sua equipe, a sua família, os seus amigos, eles consomem o resto de combustível que tem na sua vida. O resto de combustível que tem. Às vezes, porque quando você chega no pit stop na parada, eu espero que vocês estejam entendendo, estou fazendo uma metáfora aqui, quando você chega no pit stop, você já está precisando de combustível, de uma revisão, de um alinhamento, e aí você trabalha, vai lá, estuda dia e noite, qualifica dia e noite, trabalha dia e noite para vocês mulheres que estão no Esquadrão X, eu honro vocês, trabalham, cheguem em casa, cuidem da casa, cuidem do filho, cuidem do marido, e quando você para para fazer um pit stop para abastecer, você é mais sugado ainda. Exatamente, Lucilene, porque tem união, respeito em cada função, no seu pit stop tem isso, meus amigos? Certamente não. Na minha vida também não tinha, eu tenho buscado cada vez mais colocar, se eu estou na pista, correndo, acelerando, nós vamos acelerar cada vez mais aqui, eu busco identificar qual o papel de cada pessoa na minha vida. Eu quero que você entenda isso agora, o seu papel nessa aula é determinar na sua vida qual o papel de cada pessoa, de cada pessoa, membro da sua equipe, do seu time, dos seus amigos, para que quando você parar, quando você vai parar para fazer um pit stop, cada um tem um papel certo, senão ao invés de ser abastecido, você vai ser mais consumido, e aí como é que você vai dar arrancada? Como é que você vai continuar na pista? Aí você começa uma dieta, não consegue continuar, porque você está sendo desabastecido, você começa uma meta na empresa, não consegue continuar porque você está desabastecido, seu casamento vai ladeira abaixo porque está desabastecido, seus relacionamentos não estão fluindo porque estão desabastecidos, nós vamos trabalhar em 2023, eu estou dando spoiler, 2023 aqui no Esquadrão X, expansão, eu fiz 3.8 de potência, semana passada no meu aniversário, dia 3 de novembro, a palavra para o 3.8 de potência é expansão, crescimento, performance, aumento de resultados, aumento de resultados, onde você tem feito o pit stop da sua vida? E quando você para para fazer o pit stop, você tem se abastecido ou desabastecido ainda mais? Cada vez mais. É isso que a gente precisa entender, a gente precisa compreender. Alô, Felipe Gali, meu grande amigo, que presente você aqui, orgulho capixaba, pocando aqui no Espírito Santo, verificado ontem que orgulho de você, meu amigo, vai estar no MAP, hein? Estou sabendo que você vai estar no MAP 27, bem-vindo, essa turma vai entrar para a história, hein? Que presente, dia 18 a 20 de novembro, MAP e turma 27, quem vem, hein? Surreal, Felipe Gali está lá com a gente, que presente você aqui, meu irmão, você é um orgulho capixaba, você é um ser humano iluminado, iluminado, que presente você aqui. Então, quando nós entendemos, voltando agora para a aula, quando nós entendemos que é nesse ponto de abastecimento que está o nosso diferencial, você vai começar a entender, olha, se eu não tenho ainda um local de pit stop onde eu paro para abastecer e sou reabastecido, o primeiro abastecimento é Deus, a gente fala a verdade, sem Deus, pelo amor de Deus, não há combustível que ature, mas materialmente falando, existem pessoas que são combustíveis para a nossa vida, pessoas combustíveis são aquelas pessoas que só pelo simples fato de você ouvi-las ou estar ao lado delas, você vai se sentir bem, combustível quando você chega em casa, as pessoas que compõem a sua família se fazem você sentir bem, combustível é quando seus amigos impulsionam você para o crescimento, a empresa que você trabalha, o projeto que você lidera, se não está assim tem alguma coisa dando errado, que aí você, vou lembrar aí, você não está fraca e nem fraco, talvez você esteja desabastecido, então agora eu quero falar para vocês quais são os cinco pilares, papel e caneta na mão para quem quiser anotar, cinco pilares para você fazer um pit stop na vida, uma parada para abastecimento de energia, de crescimento, de expansão para que você viva novos resultados em sua vida, papel e caneta na mão, cinco pilares, vou agradecendo vocês que estão aqui, alô Bruno, Fátima, Francisca Duarte, que maravilha Felipe, Marcos está chegando, Gleide Cristo, Neuza, bom dia, Fabiano Coelho, só sai auto peças, Keliane, Luciano, alô Luciano, Cleibe Andrade, a nossa embaixadora aqui com a gente, desafio 87, cada vez mais conectado, alô Cris Lange, alô Angel, Andréia Fragoso, bom dia, bom dia, Alain Oliveira, Cláudia, diretamente de Minas Gerais, hoje estamos internacional aqui, tem pessoal da Itália aqui com a gente, Portugal, maravilha, toda terça-feira, 6h47, Esquadrão X, ao vivo para todo o Brasil, bom dia, Fernanda Zucon, bom dia, bom dia, Jerúzia, Alô Edilaine, pessoal de Orlândia, São Paulo, pessoal de São Paulo, está pocando aqui, cadê as pessoas de Orlândia que estão aqui com a gente, Fernando Zucon de Brejetuba, Espírito Santo, minha cidade natal, alô Teca, alô Andréia Fragoso, que maravilha, é muito bom essa energia, eu amo estar aqui com vocês, eu quero te inspirar cada vez mais a viver um novo tempo na sua vida, porque você merece, é muito bom você sentir que você pode viver um novo tempo, mudar a realidade da sua vida, isso é muito bacana, é muito especial, Deus é maravilhoso, toda terça-feira, combustível semanal aqui, cinco pilares para o pit stop, Vamos lá então, pilar número um, todos nós precisamos desses cinco pilares, presta bem atenção, são cinco pontos, para você usar no pit stop, para você se abastecer, para você trazer esse abastecimento, quero deixar claro que não é necessariamente nessa ordem que eu estou falando, não é necessariamente nessa ordem, estou falando quais são os cinco maiores, e aí você vai ordenar, quais desses são mais necessários para você, no momento que você está vivendo, vamos lá, pilar número um, energia da vida, o que te dá energia? O que te traz energia, faz você se sentir bem, revigorado, revigorada? Energia da vida, todos nós, porque às vezes, algumas pessoas vivem com sono o tempo todo, um sentimento de cansaço, abrindo boca o tempo todo, um sono, uma coisa que parece que não me dormiu a vida inteira, isso é falta de energia, isso é falta de entusiasmo, é falta desse pit stop estratégico, então, energia, gás, força, alegria, energia, é necessário que todos nós, reabasteçamos todos os dias, quem te dar energia, além de Deus, quem te dar energia? No meu caso, meus filhos, meu filho, tem um só, ele fala meus filhos, meu filho, as pessoas que fazem parte da minha vida, minha esposa, minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, aí com meu sobrinho, a gente começa a entender isso, o que que te dá energia? Lembra que eu falei, no início da aula, que ninguém quer morrer? Algumas pessoas faltam motivos para viver? o que que te dá energia? E é muito bacana isso, dá esse sentimento bom, falei do Felipe Galli, aqui, ele é um cara que só de eu ver os vídeos dele, eu fico feliz, ele é muito além de um artista, ele faz os vídeos muito genuíno, isso é muito bacana, só de eu ver os vídeos do Felipe Galli, me dá uma energia boa, quantos de vocês aqui me dão energia, talvez vocês nem saibam, quantos de vocês aqui, por um comentário que você faz, eu fico feliz, quantos de vocês, pela curtida de uma foto minha, que vocês dão, eu fico feliz também, a gente precisa se encher, então anote aí, pilar número um, energia da vida, nós precisamos disso, nos enchermos, até transbordar, até não caber mais em você, até você ficar cheio, mais cheio, cheio que você vai transbordar, dessa energia boa, quando eu falo transbordar, é você jogar para o outro, jogar para o universo, é muito bom, bom dia Anderson Andrade, que maravilha você aqui, meu amigo, pilar número dois, energia, primeiro energia da vida, depois, pessoal e familiar, todos nós precisamos de um pit stop, isso é cientificamente comprovado, um pit stop, de pessoal e familiar, o nosso aconchego, de amigos e família, vamos colocar família primeiro, família e amigos, quando você está com a sua família, você se sente abastecido, ou abastecida, que tipo de energia, está no seu seio familiar, te traz, quais são as pessoas, no seu âmbito familiar, e pessoal, que te dão energia, que te faz você sentir abastecido, se você tomar consciência disso nessa aula, já terá fazido mais sentido ainda estar aqui para você, pilar número um, energia da vida, o que te dá energia, energia da vida no pilar número um, pode ser atividade física, pode ser um lazer, pode ser uma viagem, agora no pilar número dois, pessoal e familiar, quais são as pessoas, em quais pessoas da sua família também, nem todas as pessoas da sua família, nem todas as pessoas do seu seio de amizade, seu círculo de amizade, vão te trazer energia, muito pelo contrário, existirão pessoas que vão roubar a sua energia, são pessoas que chamam de ladrões de energia, ladrões de energia, a gente precisa trazer isso aqui cada vez mais, para uma consciência em nossas vidas, quem você tem delegado a expectativa, de te reabastecer, quantos familiares se veem frustrados, porque no intuito de se abastecerem, saem mais magoados, ainda mais esgotados ainda, quantas pessoas se veem tristes, porque seus amigos ao invés de abastecer, te consomem muito mais, leva isso para o seu coração, quarto pit stop, quarto pilar do pit stop, parada de abastecimento, relação conjugal, relação conjugal, a relação conjugal, ela tem vários objetivos, de reconexões, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se na sua relação conjugal, não está tendo nenhum desses objetivos, xiii, relação conjugal, ela é diferente da relação familiar, a relação familiar, com filhos, mãe, irmãos, é um outro tipo de energia, a relação conjugal, é a outra energia, ainda mais, de conexão, respeito, amor, e todas as outras, que vocês já sabem, todas as outras, que vocês já sabem, e se nesse seio conjugal, não tem isso, já deu ruim, há muito tempo, a sua relação conjugal, ela não é uma relação, é, 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 só de energia familiar, ela é um outro tipo de relação, xiii, quem já assistiu minhas palestras, gente, sabe que eu coloco lá, xiii, né, então é importante você refletir sobre isso, ah, Lucas, eu não tenho um parceiro, uma parceira conjugal, então você está com déficit nessa energia, você está com déficit nessa energia, nesse abastecimento, da forma mais respeitosa do mundo, essa palavra que eu estou dizendo agora, mais respeitosa, mas a relação conjugal, ela tem um pilar importantíssimo, no pit stop, da vida, nós viemos ao mundo, para nos relacionarmos, nós não viemos ao mundo, para vivermos sozinhos, só que aí, às vezes, essa ânsia do relacionamento, conjugal, a gente começa a dar liberdade, é o primeiro que chega, é o primeiro que chega na frente, ou se vêem presos no relacionamento, não estou falando para você largar seu relacionamento, é para você ajustar, todo relacionamento conjugal, ele é bilateral, o que é bilateral? quando as duas partes, se comprometem a fazer dar certo, então todos nós precisamos entender, então relação conjugal é pit stop, também, todos nós precisamos ter, na vida, por último, que para mim é o mais importante, desculpa, eu pulei o três aqui, tá gente, pulei o três aqui, pilar número um, energia da vida, pilar número dois, pessoal e familiar, pilar número três, jornada profissional, o quatro que é relação conjugal, já pulei lá para o conjugal, relação é o quatro, o três é jornada profissional, quanto mais você se abastece do crescimento profissional, mais resultados você tem na vida, você precisa entender isso, que é o pilar número três, e o pilar número quatro, relação conjugal, pilar número cinco, espiritual, que para mim é o mais importante, espiritual, nós estamos vivendo o que a gente chama de inteligência do século, inteligência do século chama-se inteligência espiritual, inteligência espiritual é pautada em sabedoria, inteligência material é pautada em conhecimento, quanto mais inteligência espiritual você tem, mais sabedoria você obtém, então para ficar claro para vocês, eu acabei pulando o três aqui, pilar número um, energia da vida, número dois, pessoal e familiar, número três, jornada profissional, número quatro, relação conjugal, e no pilar número cinco, espiritual, estou pegando aqui o exemplo da minha amiga Cláudia, ela falou que está com déficit na energia conjugal, então ela já está desabastecida nesse pilar, ela falou que agora que está com déficit no profissional, está desempregada, aí vamos pegar a Cláudia como exemplo, que é a minha amiga querida, há uma tendência muito grande, da Cláudia em experimentar o sentimento de estar cansada, porque ela está desabastecida, você está conseguindo entender a intensidade dessa aula, e aí se nesses cinco pilares, um dele está descendo a desejar, você já começa a ficar com o motor fraco, imagine quando junta mais de um, qual desses cinco pilares você precisa abastecer urgentemente, qual desses cinco pilares, energia da vida, que é a felicidade, pessoal familiar, jornada profissional, relação conjugal, e espiritual, quem me dera, se eu tivesse aprendido isso lá no passado há dez anos, as coisas teriam sido diferentes para mim, aqui você está aprendendo um mapa, para você mudar a energia, ou no mínimo nessa aula, no mínimo, você identificar onde está o seu desabastecimento, no mínimo você descobrir nessa aula, o que está roubando a sua energia, no mínimo, é na área da vida, está faltando lazer na sua vida, está faltando felicidade, um, é na área pessoal e na sua família, dois, está faltando abastecimento, é na área profissional, você profissionalmente está estagnado, três, é na área conjugal, é você com o seu relacionamento conjugal, quatro, é na área espiritual, você com o seu superior, cinco, qual desses pilar você precisa abastecer urgente, senão vai dar ruim, você não está cansado, nem cansado, talvez você esteja desabastecido, é isso que a gente precisa entender aqui, com muito mais profundidade, é isso que a gente precisa trazer com mais consciência, para que você passe de trocar o combustível comum, passe de trocar o combustível comum, para o combustível aditivado, é isso que a gente vai trazer cada vez mais, número quatro, boa Isabel, qual desses pilares, você precisa resolver urgente, vai comentando aqui para mim, um, energia da vida, dois, pessoal familiar, três, jornada profissional, quatro, relação conjugal, cinco, espiritual, quando você entender isso, nessa aula, não é só para você resolver, para você identificar, está faltando felicidade, está faltando alegria, está faltando, eu quero que você leve a sério essa aula, gente, equipe de trabalho, então, é dois, é três, um e cinco, que incrível vocês, vocês são os melhores alunos do mundo, que forte isso, que aula forte, um, energia da vida, felicidade, dois, pessoal, familiar, três, jornada profissional, quatro, relação conjugal, cinco, espiritual, qual desses pit stop, você precisa fazer urgente, pit stop, significa parada, para abastecer, talvez você está abastecendo de gasolina, barato, talvez você está abastecendo de gasolina, comum, você precisa de gasolina, ou combustível, aditivado, é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa ter, se encha daquele combustível, que te leve ao alvo, se encha do combustível, que vai te levar ao alvo, sinta aí do outro lado, estou na sua frente agora, falando, aquele combustível, que vai te levar para o alvo, e aí a gente vai entendendo isso, com muito mais força, para que a gente comece a, se libertar, eu não estou falando, que você vai resolver a sua vida, nessa aula, mas no mínimo, você vai identificar, o que está te deixando, desabastecido, você não está cansado, minha amiga, você não está cansado, meu amigo, seu motor não está fraco, talvez você esteja, desabastecido, e a gente vai entendendo isso, com mais profundidade aqui, se enche daquilo, que te leva ao alvo, combustível aditivado, boa, saiba que o preço é alto, mas vale a pena, encher o tanque, meus amigos, vale a pena, quero trazer um alerta, para você, quero trazer um alerta, grandioso agora, grandioso, cuidado, cuidado, com os combustíveis, poluentes, quais são os combustíveis, poluentes, a gente precisa entender, isso aqui, boa Adriana, adorei, o carro é a gasolina, e você está colocando álcool, aí o negócio engasga, dá ruim, eu lembrei de um carro álcool, que eu tinha, que não pegava nem porreza, e a vida é assim mesmo, a Adriana falou verdade, você está tacando álcool, no negócio, o treino está funcionando, a gente precisa entender, isso cada vez mais, então existe combustíveis, poluentes, quais são os combustíveis, poluentes, excesso de informe, de jornalismo, excesso de notícias, olha combustíveis, poluentes, excesso disso, excesso de política, pelo amor de Deus, dá uma urucubaca danada, esse negócio da gente, excesso de religiosidade, excesso de conexão, com pessoas erradas, são combustíveis, poluentes, combustíveis, poluentes, cuidado com combustíveis poluentes, é combustível também, você está se alimentando daquilo, só que são poluentes, fazem mal para você, e para quem está do seu lado, a gente precisa entender isso aqui, cada vez mais, cada vez mais, pega papel e caneta agora, para você anotar no final da aula aqui, sete passos, para o pit stop, agora você vai aprender comigo, sete passos, para você fazer um pit stop top, literalmente agora comigo, papel e caneta, show está só começando, adorei a história do carro, a gente precisa trazer essa certeza, para a nossa vida, para que nunca mais, tenhamos dúvidas, para que nunca mais, possamos confundir, motor fraco, com motor desabastecido, jamais, 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 meus amigos, nunca mais, vamos lá, sete passos, para um pit stop, passo número um, olha que bacana esse aqui, passo número um, quanto mais potência, mais combustível, quanto mais potência, mais combustível, não é que você, você é caro, você é cara, você tem que ter muito combustível mesmo, e não tem nada de errado nisso, então quanto mais potência, mais combustível, está tudo bem, passo número um, passo número dois, escolha bem, do que se abastecer, quando alguém, vem falando algumas, ladainhas para mim, eu falo, não vou colocar isso, para o meu combustível, não vou me encher disso, não vou me encher disso, então, número dois, escolha bem, do que abastecer, ei Roberta, que bom, ajudando a gente aqui, número dois, escolha bem, o combustível, do que abastecer, número três, olha que bacana, número três, ladeiras, ladeiras, consomem mais, por que que às vezes, você precisa se abastecer mais na vida, porque você está subindo a ladeira, quanto mais ladeira, mais combustível vai consumir, então ladeiras, consomem mais, como é que você vai querer ter o mesmo, pit stop, quando você está em uma ladeira, não, tem que ter mais, eu quero que você entenda muito essa aula, essa aula para mim, foi assim, uma clareza, surreal, 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 e eu quero que seja para você também, então, passo número quatro, passo número três, gente, eu engoli o três aqui, tá, já fui para o quatro, eu já pulei para o quatro, passo número cinco, saia do ponto morto, o que que é ponto morto, para quem dirige, sabe disso, você coloca o carro no ponto morto, você não pode fazer isso, meu amigo, você tem que tracionar, e minha amiga, você tem que tracionar, então saia do ponto morto, é o número cinco, número cinco, número seis, qual é o seu alvo, porque talvez você está em uma pista, reclamando, desabastecendo, você não sabe nem para onde você está indo, na verdade, não teve o três aqui não, tá gente, eu pulei o três, quatro, ladeiras consomem mais, cinco, saia do ponto morto, né, e seis, qual é o seu alvo, qual é o seu alvo, para você criar um, olha, se eu estou indo para tal lugar, quantas paradas eu preciso fazer, olha que, não fica mais fácil, quantas paradas, eu preciso fazer, quantos pitstops eu preciso fazer, e o sétimo passo, acelere, chegou a hora, depois de você ter abastecido, minha amiga e meu amigo, o que você tem que fazer, acelerar, está com tanto cheio, cheio de coisas boas, energia da vida, jornada profissional, relação conjugal e espiritual, quando você se abastecer disso, nada no mundo vai te parar, então passo número sete, acelere, chegou a hora, é isso que eu quero trazer para você, cada vez mais, e essa foi, a aula 43, do Esquadrão X, terceira temporada, ao vivo para todo o Brasil, quero agradecer você que esteve aqui comigo, passou rápido hoje aqui, quero agradecer você que chegou a primeira vez, aos novos seguidores, chegaram com tudo aqui, a você de todos os cantos do Brasil, a você internacional que está aqui comigo, a você que já me acompanha na terceira temporada, vem aí a quarta temporada, novo formato, obrigada Elisângela, obrigada Fabiano, obrigada Adriana, obrigada Luiz Fernando, obrigada Isabel Gomes, é isso que a gente vai viver, obrigada Daiane, primeira vez aqui com a gente, minha seguidora nova, é isso que a gente precisa viver, tem vaga no Map 27, tem vaga para o Map 27, você que está assistindo essa aula, se você entrar agora no direct, e falar Lucas, eu quero saber mais sobre o Map 27, você vai receber um presente, um presente, e você que já é mapeano, pode fazer o Map Revisão, fazer o Map de novo, então você que ainda não fez, e você que ainda não adquiriu meu livro, gente ó, o mesmo preço de lançamento, R$ 47,90, na biografia do meu Instagram, está lá para você comprar, o frete eu vou pagar para você, eu vou pagar para você o frete, então ó, R$ 47,90, 11 capítulos do meu livro, o céu não é o limite, o céu é o alvo, já bem próximo aqui, para você sentir essa energia aí, ó, olha que maravilha, né, então quem vem para o Map 27, mesmo já sendo mapeano, é só uma taxa que você paga, e você que está assistindo aqui, pela primeira vez, ou que quer fazer o Map 27, manda um direct para mim, que eu vou te dar um presente, mas tem que falar que está assistindo essa aula, tem que falar que está assistindo essa aula, tá bom? Meus amigos, como sempre falo, jamais diga que Deus te abençoe, diga que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando, porque nós já somos abençoados, Anjo Delay, presente você aqui, minha amiga, que Deus dê força, saúde e sabedoria, para a próxima edição do Esquadrão, a quarta temporada, vem com tudo e com novidades, teremos novidades aqui para vocês, vamos com tudo meus amigos, o show está só começando, sinta-se abraçado e abraçada por mim, um abraço sinestésico, verdadeiro, genuíno, vamos abastecer, fazer um pit stop, fazer um pit stop meus amigos, chegou a hora, vamos juntos, Cleide, Selimar, Adriana, Luiz, que maravilha, amanhã tem live, sete pilares da expansão, obrigado Adriana, obrigado por lembrar, doutora Kézia, amanhã nós vamos falar sobre neurociência, está imperdível, neurociência, 19h30 da noite, aqui amanhã comigo, ao vivo, sete pilares da expansão, show está só começando, vamos com tudo, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, estão vendo aqui os comentários de vocês, obrigado por participarem comigo, obrigado por viverem comigo, esse sonho chamado Esquadrão X, cada vez melhor, rumo ao alvo, Fiquem com Deus meus amigos, até amanhã, 19h30, sete pilares da expansão, até terça-feira que vem, aula 44, Esquadrão X, fiquem com Deus, que Deus continue, te abençoando, e o colours 189, está por Parker, é toda tissa Heiliga, e o Eleva Rosaria é um ver, e o Eleva Rosaria é um vermelho, de Helena, Amém.